Boa noite, tio Chico, seu lindo. Quem tá falando aqui é Thiago Aleph, Fortaleza, Ceará. Aleph. Tio, eu não sei se você escutou o meu áudio que eu mandei pro senhor no Telegram agora à tarde, mas se escutou, desconsidere esse áudio. Eu queria dar uma boa noite pra você, uma boa noite pro pessoal da live. Um beijo. É, e agradecer por fazer parte da comunidade do pior canal do YouTube. Se o senhor não escutou o áudio, eu tinha perguntado o seguinte. Como a situação do Brasil hoje está caótica, economicamente, politicamente, e com a taxa Selic lá em cima, juros abusivos e os preços completamente loucos, eu queria saber sua visão de mercado e sua visão política até de como o Brasil vai estar daqui a cinco anos, no médio prazo. Eu tô seguindo seus conselhos, tô assistindo bastante seus vídeos e acompanho você já há algum tempo. E depois que eu comecei a acompanhar você, eu comecei a ter uma visão de mundo melhor. E com isso eu comecei a me planejar mais e ver como é que eu posso fazer pra poder conseguir as minhas coisas, pra poder fazer as minhas aquisições. Aí eu queria saber essa visão de mercado e de mundo do senhor. se você puder dar esse parecer pra gente. Aleph, um beijo pra você, lindão. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui e um beijo pra você. Obrigado, tá? Eu vou te dizer o que eu tô passando agora. Eu estou vivendo um dia de cada vez. E eu confesso, eu não tenho planos pra daqui a cinco anos. Plano. Tipo assim, vou comprar uma casa. Vou. Planos de longo prazo. Eu não tô tendo. Planos materiais e planos... Estudo. Eu queria muito... Por exemplo, eu tô pra fazer uma graduação. Já falei pra vocês, né? Eu quero fazer uma graduação. Mas nem isso eu consegui ainda. Pô, tio Chico, mas dá pra você fazer uma graduação? Poxa, dá. Mas surgiram gastos que eu não esperava. Surgiram alguns gastos que eu não esperava. E exatamente esses gastos que eu não esperava era o valor da minha graduação. Eu não tô nem conseguindo planejar uma graduação que é uma evolução de conhecimento. Ou seja, daqui a cinco anos, a minha graduação, essa graduação que eu quero fazer, ela vai durar cinco anos. Nem isso eu tô conseguindo planejar. E eu juro pra vocês, eu não estou sendo pessimista. Juro. Quem tiver tendo essa visão, eu vou só complementar pra vocês mudarem. Eu estou sendo simplesmente conservador. Eu não tô sendo pessimista. Eu tô sendo extremamente conservador. Qual o meu plano pra esse ano? Pagar as minhas contas. É sério. Por exemplo, eu tenho plano pra fazer uma viagem longa esse ano. Não sei se eu vou conseguir. Por questões financeiras. Mesmo com patrocínio e tudo mais. Mas não entra só patrocínio. Tem dinheiro meu envolvido. Por mais que eu faça uma viagem longa. Eu não tô falando dessa viagem que eu vou fazer pro sul, não. Essa viagem que eu vou fazer pro sul é um projeto que já tem dinheiro envolvido. Mas tem patrocínio e tal. E é um projeto que não é tão custoso assim. A viagem que eu vou fazer no segundo semestre é uma viagem longa. Uma viagem de final de ano. Essa sim. Tem muitas despesas envolvidas. Não sei se eu vou conseguir fazer por questões financeiras. Como eu falei recentemente pra vocês. Eu não gosto muito de abrir minha vida, tá? De contar coisas da minha vida. Eu acho que é demais, sabe? Mesmo eu tendo canal e tal. Eu não gosto. Eu acho que dá margem pra você fazer com que pessoas muito ruins se metam na sua vida. E minha vida é... Tanto que vocês não me veem filmando minha casa. Não filmam muito os meus filhos, nada. Então eu sou uma pessoa muito reservada em relação a isso. Mas eu tive um baque muito grande esse ano. Muito grande mesmo. Em aquisições, por exemplo. Eu fiz um planejamento dois anos atrás. Let it go. Vou deixar passar. Não vai rolar. Por quê? Porque apertou tudo. Apertou tudo. Apertou pra mim, galera. E eu não vou entrar numa taxa de juros louca. Não vou. Eu não vou pagar uma taxa de juros louca. Não vou. Vai passar. Não vou. Vou perder a oportunidade. Eu esperei por dois anos. E eu tava contando com outras coisas. Que não rolaram. Então vai passar. Então, Aleph. Não estou sendo pessimista. Eu tô sendo conservador. O meu objetivo de 2022 é pagar as minhas contas. Deixar minhas contas em dia. E lembrando pra os burrões aí que fugiu da escola. Nem em dias não, viu? É em dia. E não é registro, não. É registro. Tá? E nada de ficar usando aí o infinitivo no final. Eu rir. É eu rir. Tá? Nada de ficar botando o R no final das palavras. No infinitivo. Rebanho de miséria. Me dá raiva. E eu vou ficar falando isso mesmo. Porque aqui o meu papel não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Vai ler, pô. Lê. Ah, mas eu não tive oportunidade aqui. O nome disso aqui é oportunidade. Isso aqui você sabe dividir em 12 vezes, né? No cartão. 24 vezes. Isso aqui é oportunidade. Dá pra ler livro aqui, pô. Então. Eu quero pagar as contas. Quero chegar até o final do ano com meus boletos pagos. E pagar as minhas dívidas. Que eu tenho. É isso. E aí 2023, aí é outra coisa. Mas, Aleph, eu não tô... Por enquanto eu não tô... Tá tudo muito nebuloso. Aí eu sei que eu não fui muito objetivo. Tá muito nebuloso, cara. Tá muito nebuloso. A gente vai ter um segundo semestre muito, muito, muito tenso. Por que que vocês não tão vendo a tensão agora? Porque ainda não começou. As eleições ainda não estão no modo on. No segundo semestre, vocês vão ver a loucura. Esse país vai virar um barril de pólvora. Os mercados vão ficar loucos. Pode ser que o dólar volte a pipocar. Pode ser que não. Mas a tendência a termos instabilidade política, econômica, jurídica, vai ser um caos. Porque é ano eleitoral. E 2023, dependendo de quem... De como vai ser a eleição... Não sei. Então, eu... Minha orientação a vocês é sejam conservadores. Nas suas aplicações. Nas suas aquisições. Ou nas suas vendas. Nos seus planos. Eu não estou, de forma alguma, pedindo que vocês... Não queiram evoluir. Fazer aquisições. Fazer upgrade. Comprar. Consumir. Hoje eu estava conversando com a doutora Sara. Hoje de manhã. A gente estava se deslocando. Ela estava indo para o consultório dela. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Hoje eu ouvi... E eu vou dar nome aos bois, tá? Eu preciso fazer esse parênteses aqui. Depois eu volto. A gente estava ouvindo o Luiz Felipe Pondé. Fazendo uma crônica. Tem uma rádio aqui. Inclusive eu trabalhei nessa rádio aqui. Que eu gosto muito. A Rádio Metrópole. Aqui em Salvador. Trabalhei nessa rádio. E... Eu quero mandar um beijo a todo mundo da Rádio Metrópole. E... O Luiz Felipe Pondé. Ele é... É colunista da Rádio Metrópole. E a gente estava ouvindo uma crônica dele. E a crônica dele. Ele falava exatamente das pessoas que... Adultos ou jovens que... Não querem... Querem se livrar do escravagismo do trabalho. Ou desse pensamento escravagista. De você ficar preso a um conceito de trabalho. De ganhar grana. Eu acho que era mais ou menos isso. Mas a palavra... O cerne da questão é que eu estava debatendo com a doutora Sara. E a gente convergindo para o mesmo pensamento é que... E o Luiz Felipe Pondé é filósofo. Mas todos esses analistas, filósofos, psicólogos, psiquiatras que fazem essas crônicas. Eles sempre problematizam alguma situação. Problematizar hoje é moda. Porque o próprio Luiz Felipe Pondé, ele estava problematizando que hoje no mundo as pessoas querem ter seguidores. As pessoas querem ter um celular novo. As pessoas querem ter reconhecimento através de redes sociais. As pessoas querem ter... As pessoas querem ser... As pessoas querem ser famosos, né? As pessoas querem comprar. As pessoas querem ter um carro zero. As pessoas querem, 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 querem... E esses filósofos, psicólogos, psiquiatras, etc. Analistas, críticos. Eles problematizam essas coisas como se fosse de todo ruim. E eu... E aí eu falo em nome da doutora Sara também, porque a gente estava debatendo isso e a gente convergiu. Eu não vejo problema. E aí vem o meu ponto. Por que eu estou sendo conservador, mas ao mesmo tempo eu não critico quem quer evoluir. Eu não vejo problema nenhum de você que está me assistindo querer comprar um carro melhor. Querer comprar uma casa melhor. Querer estudar. Querer sair do país. Querer morar numa cidade melhor. Querer ser famoso ou famosa. Querer ter seguidores. Querer ser o que você quiser, pô. Ter o que você quiser. Você pode ser, ter o que você quiser. Ser é muito melhor, porque o conhecimento ninguém tira de você. Então o ser é mais importante do que ter. Mas quem quiser ter, show. Mas sabe o mais importante disso, que esses caras vivem problematizando? É ter com sustentabilidade. Você pode ter milhões de seguidores, mas se você tiver a sustentabilidade de você ser uma pessoa equilibrada, para poder saber que você tem milhões de seguidores e você continuar sendo uma pessoa sã mentalmente, show de bola. Você querer ter um carro, ou na nossa realidade uma moto, ou um carro novo, ou uma casa nova, qual o problema? Eu não vejo problema. Mas você querer ter uma moto nova, ou uma moto velha, mas fazer um upgrade, ou comprar uma casa nova, beleza, mas sustentável. O que é sustentável? Você tem que ter dinheiro para pagar. Não adianta você querer subir, comprar uma moto nova, e você não ter dinheiro para pagar, pô. Aí você vai entrar numa dívida. Você não vai dormir, você vai viver um inferno todo dia? E você vai pagar uma taxa de juros alta? Para quê? Isso não é ser sustentável. Então hoje, esses caras problematizam tudo. Problematizam de você querer ter mais inscrito, de você querer ter mais seguidor, querer ser famoso, querer ter mais coisas, querer ter moto, ou não querer ter nada. Que era esse o ponto do Luiz Felipe Pondé. Ele estava problematizando quem não queria ter nada. Quem queria mudar de vida e não ser escravo do trabalho. Tem gente que não quer, pô. Tem gente que joga tudo para cima e diz, eu não quero mais viver essa vida louca de trabalhar oito horas por dia para ganhar uma bosta. Então eu prefiro reduzir tudo, ganhar menos, viver com menos e ter uma vida minimalista. Qual o problema? Qual o problema? Então eu acho que tudo é equilíbrio. Pronto. É equilíbrio. Você consegue ser tudo o que você quiser com equilíbrio. Ter menos, ter mais, ser menos ou ser mais. Se você tiver equilíbrio, equilibrado, show de bola. Toca o barco. Então, Aleph, voltando para a questão e fechando. Eu quero ter equilíbrio, cara. Hoje eu estou na vibe de ter equilíbrio. Eu quero fechar o ano equilibrado. Mentalmente. E economicamente. Pagando as minhas contas. Tentando zerar as minhas dívidas. Porque até o final do ano eu não vou conseguir zerar as minhas dívidas. Mas tentando, pelo menos, quitar algumas. Ou adiantar outras. Mas tendo sustentabilidade. Tendo um meio termo. E mentalmente saudável. É isso que eu quero. E eu quero que cada um de vocês reflita isso. É isso que vocês querem? Vocês querem adquirir uma dívida? Para vocês não terem paz? Para não ter equilíbrio? Mas vocês tendo aí um status maior? Ou para uma moto, um carro? Ou sendo... Tendo um conhecimento maior? Mas a custo de quê? De saúde? De paz? De dinheiro? Tudo é equilíbrio é legal. Então, hoje eu estou buscando mais equilíbrio. Eu não consigo. E não é por nenhum tipo de... Baixa autoestima. Ou baixa perspectiva de futuro. Não é isso. Mas é simplesmente por um conservadorismo meu. De vida. Agora, nesse momento de crise. Eu só enxergo daqui a sete meses. Eu não consigo enxergar daqui a cinco anos. Porque eu quero fechar o ano no azul. Entendeu? Eu quero estar bem. E equilibrado mentalmente com saúde. Acho que é só isso. E aí cada um tira melhor para si. Mas o que eu quero deixar de mensagem. É que você pode ser o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Você pode querer ter inscritos. Seguidores. Ser famoso ou famosa. Ter o melhor carro possível. Morar bem. Você esquece esses caras que ficam dizendo para vocês. Não pode porque é feio. Não queira ser famoso porque isso é... Ou a questão de luxúria que prega-se em muitas religiões. E aí eu não tenho nada contra. Cada um vai na onda que quiser. Mas algumas outras religiões também não tem nada disso não. Você pode ser rico. Você pode ter dinheiro. O que eu quero pregar para vocês é o seguinte. E aí não é divergente do que eu prego aqui. O consumo consciente é isso galera. É você poder consumir qualquer coisa mas com sustentabilidade. Eu preciso. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter. Eu preciso disso agora. Se der não. Não compre. Basta ter um não. Isso é equilíbrio. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.